Depois de participar hoje de um encontro promovido pela Federação Brasileira de Bancos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a necessidade de melhorar o ambiente do sistema de crédito no Brasil, afirmando que a questão da oferta de crédito barato entrou na ordem do dia. A Haddad acrescentou que com uma taxa de juros de 13,75% ao ano existe a preocupação com uma eventual retratação do crédito no Brasil. Por isso, na agenda do governo Lula está a busca de uma solução rápida para o crédito no país, sistema de garantias e melhoria do ambiente de concorrência para que haja mais crédito barato. O ministro disse ainda que o crédito caro é um grande impedimento para o crescimento econômico e impede os negócios. Com juros altos, os bancos dificultam o acesso a empréstimos, pois avaliam que há maior risco de inadimplência. Desta forma, tanto os investimentos quanto o consumo diminuem e a economia fica travada.